Olá, bom dia! Está começando mais uma edição do meu, do seu, do nosso Piccolo Esporte Notícia nesta manhã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós pintamos do campo da sua tela, sempre em nome de Estrela Dessa, sempre Vida Se Crede, Paranassol da Zemaquita, Reveleste Comunicação Visual, Front, Marcas e Patentes, Tropical Yamaha, Dolita Restaurante, Tech Center e Refran Bikes. O programa de hoje recebe em nossos estúdios Roberto Requião, pré-candidato ao governo do Estado, e o seu filho, Requião Filho, pré-candidato a deputado estadual. Vamos falar sobre eleições 2022. Estamos a menos de dois meses do pleito eleitoral em 2 de outubro. Você nos assiste diariamente em 7 e meia da manhã e também ao meio de 10 na nossa página Piccolo Esporte Notícia no Facebook, Instagram e YouTube e ainda no canal 4 Paraná Mídias TV, na grade de programação da opção Telecom e Domus Telecom. Se eventualmente você ainda não tem o nosso sinal no conforto da sua casa, solicite agora a sua operadora, ligue para a opção, ligue para a Domus e peça o seu setobox. São mais de 60 canais à sua disposição, incluindo o nosso canal 4 Paraná Mídias TV. Neste primeiro bloco conversaremos com o Requião Filho, que já esteve participando do nosso programa de maneira remota, direto da capital do Estado e hoje nos dá o prazer e a satisfação de tê-lo aqui em nossos estúdios. Requião Filho, bom dia e satisfação tê-lo aqui. Bom dia Anderson, prazer todo meu estar aqui conversando com os amigos, discutindo um pouquinho de política nesse momento brasileiro que nós passamos hoje. Como é que está a sua pré-candidatura na tentativa de reeleição? Eu espero que esteja bem. Tenho trabalhado nos últimos três anos de uma maneira firme, coerente e consistente. Então isso é o que vai definir a próxima eleição, na minha opinião. Eu não acredito que a gente consiga fazer uma eleição em 45 dias como quer a justiça eleitoral do Brasil. Nós temos que decidir presidentes, senadores, deputados federais, estaduais, governadores e o tempo que as propostas têm para chegar até você, até quem nos assiste, é de 45 dias. Eu acho isso meio estranho. Nós precisamos repensar um pouco isso. Com relação aos seus posicionamentos, sempre oposicionista ao governo Ratinho Júnior. Você acha que definitivamente essa sua oposição fará com que os seus eleitores mantenham a fidelidade das eleições anteriores? Esta oposição, se fará ou não meus eleitores manter a fidelidade, eu não sei. Mas me dá paz de espírito e uma tranquilidade de consciência. Jamais poderia votar a favor de um governo que, durante uma pandemia, não abaixou impostos de pequenos e microempresários. Um governo que, durante a pandemia, não cuidou das tarifas de água e luz no Paraná. Aqui, Marechal, vocês não pagam água com a Sanepar. Mas o resto do Paraná teve um aumento na conta extraordinário que a conta de luz vocês sentiram no bolso. E elas subiram sem nenhuma necessidade para dar lucro para acionistas. Um governo que não tem uma obra que tenha começado e terminado no seu governo. Então, eu acho que quem gosta do Paraná não gosta do Ratinho. E isso vai gerar um bom resultado. E como é que você analisa, diante dessa sua posição enfática, que todos têm que respeitar, muitos talvez não concordem, faz parte da democracia, mas, obviamente, nós observamos que as pesquisas mostram que, se a eleição fosse neste período, o Ratinho venceria no primeiro turno. Como é que você analisa esse contexto? Vamos, então, falar de pesquisa. O Ratinho aparece na primeira pesquisa com 60%. Nas últimas, já baixou para 40%. Ele caiu 20 pontos em menos de 45, 60 dias. O Ratinho está despencando. O que aconteceu? A população do Paraná parou um pouquinho de prestar atenção só na política nacional e virou os olhos para o Estado. Ao saber que existe outra opção, o Ratinho perde votos. Ele só tem uma boa intenção de voto quando ele é candidato único. Quando a imprensa, como vocês aqui, abrem espaço para nós colocarmos as propostas da oposição, os votos rapidamente somem do Juninho e vêm para a oposição. Porque ele tem um grande compromisso com grandes negócios. E nós apresentamos propostas com compromisso com a população do Paraná. Por falar em compromisso, obviamente que você terá até 31 de dezembro a sua função como deputado. Se reeleito, reassume esta função a partir de 1º de janeiro do ano que vem. E nós viveremos a expectativa da questão dos pedágios, os novos contratos. Você se posicionou contundente, contrário a tudo isso que vem se apresentando. Automaticamente, isso só deverá acontecer após a eleição. Imagino eu que até de uma maneira estratégica, tanto do governo estadual quanto do governo federal. Sim, o pedágio foi retirado de pauta para a eleição. O que é que você imagina que vai acontecer pós-eleição? Se o Ratinho é... Partindo do princípio que sim. No dia seguinte, acontece a licitação, nesse novo modelo, que é uma cópia do modelo antigo, com 15 novas praças de pedágio, com um pedágio que já teve reajustes antes mesmo de voltar, porque as cancelas foram levantadas, o pedágio não foi renovado, por força de lei. O Ratinho gostaria de ter renovado o pedágio. Mas uma lei paranaense, uma lei federal, proibia a renovação das concessões. O novo modelo não é pelo menor preço, o novo modelo não é pelo maior número de obras. O novo modelo é por outorga. Quem pagar mais, leva o trecho. Quem vai competir? As mesmas empresas de sempre. As que já estão com o pedágio. E você acha que elas passarão a ficar boazinhas da noite para o dia? Não. Vão continuar metendo a faca no povo paranaense. E a própria NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, lá de Brasília, já avisou, o pedágio de amanhã será mais caro que o de ontem. São 15 novas praças, no modelo de pedágio ruim, que é uma cópia do antigo, mas agora tem Wi-Fi e iluminação de LED. Mas vai custar caro para o produtor rural? Vai custar caro para o povo paranaense? Vai custar caro para a nossa indústria? O pedágio hoje só está de cancelas levantadas porque o Juninho, o governador Ratinho Júnior, fez uma pesquisa e se ele aplicasse o novo modelo de pedágio mais caro amanhã do que o de ontem, ele não teria chance nenhuma nas eleições. Então é um golpe eleitoral essas cancelas, essas chancelas abertas. E mesmo assim, ele sabia que o pedágio ia acabar, porque tinha data, hora e dia. Estava no contrato, não podia ser renovado. Toda a estrutura do pedágio deveria ficar para o governo do Paraná. Estava lá no contrato. E de repente, não temos guinchos, não temos ambulâncias. A AGPAR e o governo do Paraná sequer foram fazer um inventário do que o pedágio tinha no Paraná. Nós fomos lesados até nisso. E o governador passou, durante seus três anos, inaugurando obras do pedágio como se fossem obras dele. Eu afirmo, o governador Ratinho não tem uma grande obra no Paraná que tenha começado e terminado no seu governo. Com relação ainda aos pedágios, Por vezes, nós ouvimos o próprio governador dizendo que o problema era do governo federal. O governo federal também se esquiva desta situação. O que é que existe de verdade nisso? Existe um estudo feito em parceria DR, governo federal, para a implantação do novo pedágio no Paraná. Os dois têm culpa desse novo modelo. Foi um estudo de dois anos e meio, feito em parceria, Inclusive, para o meu espanto, ao que tudo indica, em parceria com os próprios interessados, com as pedageiras. Porque eu nunca vi um contrato trazer tantas garantias para o pedageiro e nenhuma garantia para o usuário. Recentemente, nós tivemos, então, a convenção do Partido dos Trabalhadores. Vocês terão chapa completa para a candidatura de deputado estadual? Chapa completa para a estadual, chapa completa para a federal, com o requião de pré-candidato ao governo. Estamos aí fechando agora, nas últimas semanas, o nosso candidato ao Senado. E alguns partidos ainda, em possíveis coligações, para que a gente possa trazer, não só o PT, mas uma frente, um conjunto de ideias e programas para o Paraná. Para ser reconduzido, para continuar entre os 54 deputados estaduais para o próximo período, você acredita que terá uma necessidade de fazer quantos votos? Qualquer uma das federações hoje, ou dos partidos, tem, devido à nova conjuntura política, eu acredito, que, para você conseguir uma vaga, serão acima de 35 mil votos. Eu fui abençoado com mais de 82 mil e 500 votos na última eleição. Fui mais votado do MDB, meu então partido, que a executiva se perdeu aí nos rumos da história, mas a militância continua firme conosco. Mas eu acredito que não há nenhum partido hoje no Paraná que eleja alguém com menos de 35 mil votos. Exatamente esse assunto é interessante. Por que você e o seu pai, mais do que ninguém, tem uma história impressionante dentro do MDB? E aí mudam, em decorrência de tudo o que aconteceu, que você já explicou aqui numa outra ocasião. Nessa pré-campanha, como é que está sendo essa aceitação do Requião Filho agora no PT? Tem sido boa. Fui muito bem recebido pelos meus colegas partidários. Também, nos últimos oito anos, o PT esteve na oposição do último governo e do atual governo junto comigo, dividindo palanque, dividindo ideias, dividindo discursos e construindo essa proposta mais paranaense. Então, foi uma transição tranquila. E, por incrível que pareça, algumas pessoas, quando a gente mudou, virou, falaram assim, mas agora você está no PT. Mas nesses últimos dois, três meses, falaram assim, olha, não tem problema, nós vamos com você do mesmo jeito. Porque a política, nessa dicotomia, nessa loucura que virou, as pessoas estão entendendo a necessidade que nós tínhamos de mudar de partido, o porquê mudamos, mudamos para continuar sendo os mesmos, para continuar com o mesmo discurso, e as pessoas acreditam no nosso trabalho. Nós já temos trabalho prestado, trabalho avalizado, nós somos coerentes desde sempre com o nosso discurso e a nossa prática. Não mudamos com a biruta de aeroporto, desses políticos que mudam de partido e mudam de discurso, conforme muda a opinião pública ou conforme o local que eles estão fazendo o seu discurso. Esse tipo de política, eu acho que não tem mais local na boa política brasileira. Eu acho que a população vem sentindo um pouco isso. Às vezes, eles podem não concordar, como você falou, não concordam comigo, mas são obrigados a me respeitar, porque eu tenho esse discurso e essa prática desde sempre. Então, eles falam assim, puta, eu não concordo com o que você falou, mas você falou, você fez e você seguiu na linha. Eu tenho que te respeitar por isso. Já o fulano falava isso, fez aquilo e agora fala aquele outro. Então, essa falta de ideologia na política, essa falta de compromisso com o discurso na política, está chegando ao tempo de ser retirada do cenário. E tu acha que isso vai mudar nesse pleito eleitoral? Você acha que o eleitor está mais atento a essa situação? Eu acho que começa a mudar. Porque a vara política do Brasil já foi para lá, já foi para cá e não se encontrou. Então, a população quer saber que ela vota numa pessoa que vai manter aquele discurso, manter aquela linha. Porque é difícil você ver um candidato, vem aqui, se coloca de um jeito. Após a eleição, ele já faz outra coisa. Daí, na eleição para prefeito, o deputado vem apoiar um cara que era contra ele. O governador vem apoiar o cara que era contra ele. E fica essa loucura de negociatas ao invés de discurso e ideologia. E a população tem sentido isso. Eu acho que a gente, depois desse momento que a política passou, nós estamos fazendo uma ressaca política nacional. As pessoas já estão tomando o seu engove, tomando o seu soleno, digerindo tudo o que está acontecendo. E estão vendo que se não prestarem atenção na política, a vida fica cara, a vida fica difícil. O desenvolvimento, a geração de emprego não acontece. Então, eu acho que as pessoas vão começar, por necessidade, por sobrevivência, a acompanhar mais de perto a política. Você tem convicção de que quem fica em cima do muro tem vida curta, num processo eleitoral, num futuro político, diante de tudo o que nós estamos vivendo, principalmente na polarização que temos hoje para o cargo de presidente da República? Eu acho que quem fica em cima do muro não devia fazer política. Porque nem Jesus agradou a todo mundo. Não será um mero político que vai agradar a todos. A pessoa que está em cima do muro, ele é um oportunista. Ele está esperando para ver quem vai ganhar a eleição para virar base, para conseguir um emprego para o cunhado, para o irmão, para a tia e para o cabo eleitoral. Ele não está preocupado com o Paraná, ele não está preocupado com o Brasil. Ele está preocupado com o seu poder. O cara em cima do muro é um narcisista doentio, que corrompe a sua moral, a sua ideia, para continuar lá. Esse cara não faz a boa política. Esse cara faz a politicagem. O candidato que vem aqui no seu programa e não tiver uma posição firme, ele é politiqueiro. Ele não é político. Fazendo uma avaliação do que aconteceu na Assembleia Legislativa nestes últimos três anos e meio. Caso você se reeleja, o que é que você acha que você pode contribuir para melhorar o trabalho dos deputados em prol do povo paranaense? Eu espero que os deputados passem a debater. Nós temos uma dificuldade incrível de debater projetos hoje na Assembleia. Viramos praticamente uma casa de carimos, uma chancelaria. Os projetos vêm, não podem ser emendados, têm que ser votados à urgência, sem o devido debate, sem passar nas comissões. A Assembleia hoje se tornou um meio de deputados virarem despachantes. De trazerem uma ambulância, de trazerem uma viatura, mas de não discutirem a segurança pública, não discutirem a saúde pública, não discutirem a educação. Então eu acho que a gente precisa trazer de volta o debate para a Assembleia. O principal trabalho de um deputado é corrigir os erros do governo, fiscalizar o governo e melhorar os projetos de lei que vêm do Executivo e apresentar, sim, projetos de lei. Mas nós votamos muito mais projetos que vêm do Executivo do que projetos que nós apresentamos. Porque o leque de opções que nós podemos legislar não é tão grande, por exemplo, quanto o de um vereador. Então esses deputados que estão lá para distribuir pequenas benesses, eles acabam votando qualquer coisa e nós deixamos de discutir. Isso é ruim para o povo do Paraná. Vamos dar um recado agora da Paranassoldas para você que está conosco nesta manhã. A Maquita é líder mundial em ferramentas elétricas e a bateria. Conta também com a linha Jardim e Floresta, com motosserras, ossadeiras, sopradores e cortadores de grama. Equipamentos robustos da mais alta performance e uma linha completa de baterias com zero emissão de poluentes. Tudo isso com a qualidade e a durabilidade que você já conhece. Maquita para Marechal Cândido Rondôme região é com a Paranassoldas de profissionais para profissionais. Na Avenida Rio Grande do Sul, telefone 3254-1144. Requião Filho, quantos parlamentares deverá fazer a vossa chapa nas eleições deste ano? Nós acreditamos que o PT pode fazer de oito a sete deputados nestas eleições. Baseado em números, em pesquisas? Baseado em números, pesquisas e nos nomes que estamos apresentando a população do Paraná, porque essa frente que nós estamos ela foi construída dentro de um compromisso de apresentar propostas para o Estado e candidatos comprometidos com essa proposta. Alguns partidos saíram catando deputados já eleitos e possibilidade de votos. Estão se matando entre si. Não fazem o mesmo discurso e não têm sequer o mesmo objetivo para o Estado do Paraná. Querem, como eu disse no começo, apenas estar no poder. Um avançando em cima do outro. Uma autofagia política incrível. E nós tivemos o cuidado de montar uma chapa com propostas para o povo do Paraná e para as nossas regiões. Mais empregos, menos impostos, mais ajuda ao agricultor. Um olhar diferenciado para os pequenos municípios, micro e pequenos empreendedores, que são quem gera os empregos no Paraná, que hoje estão completamente abandonados pelo governo. Então, eu acho que nós temos uma proposta que é mais palatável, uma proposta que traz mais benefícios ao povo do Paraná do que benefícios próprios, como algumas outras chapas. Por que a população de Marechal Cândiro Rondon, do oeste do Estado que nos acompanha, deve dar o voto de confiança a Requião Filho? Porque eu, nos últimos dois mandatos, deixei bem claro a que vim. Me mantive coerente ao meu discurso. O que eu falo para você aqui, Pico, é o que nós fazemos na Assembleia. Eu não faço um discurso em Marechal e voto de uma forma diferente na Assembleia. Eu não faço um discurso na Associação Agrícola da Cidade e faço um discurso diferente no MST. Eu acho que nós temos que ter a coerência. E essa coerência eu mantenho ela na minha vida em tudo o que faço. E essa firmeza, essa clareza, essa objetividade dá ao povo de Marechal a certeza que pode confiar naquilo que eu digo porque será o que eu faço. Não haverá acordos, não haverá negociatas. O que eu trago para você hoje é o que eu entrego amanhã na Assembleia em Defesa do Povo do Paraná. E eu acho que o Paraná precisa funcionar como um todo. Os deputados que se apresentam como vereadores anabolizados, pequenos despachantes, o cara traz para Marechal o Cândido Rondon duas viaturas, mas não fez uma votação em defesa da Polícia Militar que está trabalhando de 60 a 80 horas. Inaugura uma delegacia cidadã, mas não dá apoio para que o policial civil tenha uma carreira digna e condições de trabalho. Traz para cá tintas para pintar um colégio e vota contra os professores e a qualidade de ensino no Estado. Eu acho que é isso que a população precisa entender. Os deputados devem cuidar de um todo. E o Paraná, Marechal o Cândido Rondon, só vai bem se Paranaguá for bem. Paranaguá só vai bem se Foz do Iguaçu estiver bem. Foz do Iguaçu só vai bem se Ribeirão, claro, estiver bem. Não dá para dividir. E nós temos que cuidar primeiro do interior do Paraná e depois das grandes cidades, que é o oposto que acontece hoje. Uma cidade como Curitiba tem um orçamento autônomo. Ela vive quase que sem a ajuda do governo do Estado. Uma cidade como Quatro Pontes, se não tiver um governo presente, não tem posto de saúde, não tem médico. Então, o que o pessoal daqui pode ter certeza é de um deputado lutando para que as regiões do interior do Paraná sejam tratadas de forma digna. E que acabe essa romaria de prefeitos pedindo pequenos favores para o governador e para deputado. Que o Marechal Cândido Rondon tenha um atendimento porque é política pública, política de Estado. Não porque é a favor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Foi uma satisfação. Fique à vontade para as suas considerações finais. Eu agradeço demais o espaço. E se você quiser saber mais do meu trabalho, arroba Requião Filho no Instagram, arroba Requião Filho no TikTok, facebook.com.br e o meu site, que era o requiãofilho.com.br vai ser retirado do ar graças às nossas legislações eleitorais confusas. Mas em breve, terei um site novo para vocês. Coloca lá no Google Requião Filho que você vai conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado ao pré-candidato a deputado estadual pelo PT, Requião Filho. Vamos dar um recado do Sicredi? E na sequência, conversaremos com o ex-governador e ex-senador da República, pré-candidato ao governo do Estado, também pelo Partido dos Trabalhadores, Roberto Requião. Muito bem, depois do recado do Sicredi, depois de conversarmos com o Requião Filho, chegou a hora do pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, Roberto Requião, que já esteve participando do nosso programa em duas ocasiões, de maneira remota. E hoje nós temos a satisfação e alegria de recebê-lo de maneira presencial, aqui em Marechal Cândido Rondon, em nossos estúdios. Requião, satisfação tê-lo aqui, bom dia. É minha, e a satisfação é maior ainda, porque agora é o vivo e a cores. Muito bem. Como é que está essa pré-campanha, agora no Partido dos Trabalhadores? Bacana, é uma frente política, a frente da esperança. São vários partidos. O Partido Verde, o PCdoB, o Partido dos Trabalhadores, nós estamos querendo ver se ampliamos isso para mais alguns. Mas eu não sou candidato, Piccolo. Queria esclarecer isso para você. Eu não sou candidato contra o Ratinho. Eu sou candidato para ocupar o vazio do governo do Paraná. Nós não temos governo. O Paraná está rigorosamente abandonado. E tem um governo que se dedica a vender a Copel, vender a Copel Telecom, que diz que a Copel é uma empresa do mercado e dos acionistas, não é do povo do Paraná, que muda o estatuto da Copel para obrigá-la a trabalhar sempre com a mais alta possível tarifa, ferrando um povo que passou por uma pandemia, está numa situação precária de posições financeiras e de emprego. Não tem governo no Paraná. E eu que já fui governador três vezes, fui presidente da Eurolat na Bélgica, em Bruxelas, fui presidente da Sessão Brasileira do Parla Sul, do Parlatino, tenho experiência, sei selecionar uma equipe porreta, quero consertar o Paraná, ajudar a agricultura. Você lembra do meu governo, Piccolo? Lentor solidário, fundo de aval, irrigação noturna, panela cheia. Nós mudamos a agricultura do Paraná. Eu quero fazer hoje dez vezes mais do que isso. Quando o senhor fala em agricultura, tem um assunto muito polêmico e eu preciso que o senhor esclareça isso, porque nós vivemos numa região extremamente agrícola. Daqui parte o maior PIB do estado do Paraná através do agronegócio. Quando te relaciona com MST, dizendo que caso Requião, Lula vença, vai ter demarcação indígena, como é que o senhor responde para as pessoas que questionam assim? Piccolo, eu fui governador três vezes. A prática é o critério da verdade. Como é que eu me comportei? Precisa me perguntar, depois de três governos, eu protegi a agricultura familiar, que produz alimentos, a diversificada, mas eu, quando viajei, por exemplo, para a China e para outros países do exterior, que compravam ou podiam comprar mercadorias agrícolas do Brasil, eu levei todos os presidentes de cooperativa. Agora, eu quero que se entenda com toda clareza que a coisa mais importante que o Paraná tem é a pequena e média agricultura. Se não existisse a pequena e média agricultura, não existiam municípios no Paraná. E não existiam cooperativas. É este pessoal que aumenta o número de empregos e põe comida na nossa mesa. É claro que o agronegócio é importante. Ele nos traz dólares para o comércio exterior do país. Eu tenho um orgulho danado de sermos nós, paranaenses, mais produtivos que os Estados Unidos em determinados momentos. Mas, no entanto, todavia, contudo, nós temos comida na mesa. Hoje nós estamos importando arroz e feijão da China. O que você acha disso, Pico? É falta de governo que organize isso. Nós estamos importando soja. Somos os maiores produtores do mundo de soja. Vendemos tudo. E temos que comprar para fazer óleo para as pessoas cozinharem em suas casas. Falta governo, falta organização, falta identidade com o povo, falta fraternidade com as pessoas, falta amor no exercício da atividade pública. Pelo que nós estamos observando, uma das classes menos assistida nesse governo foi a classe da segurança pública. Eles clamam por reposição, por exemplo, salarial diante da defasagem que estão vivendo. Policiais militares, policiais civis, e assim sucessivamente. Caso o senhor consiga, pela quarta vez, ser governador do estado do Paraná, como fazer a reposição disso, principalmente depois desta nova determinação, a diminuição do ICMS para os estados? Nós temos de isenção fiscal para mega empresas, multinacionais principalmente, secretamente, 17 bilhões de reais no orçamento. 17 bilhões. Para pagar os 7, 8 anos de defasagem salarial de todo o funcionalismo público, da servente da escola que está ganhando o que não chega para sustentar a sua família, por exemplo, salários miseráveis. Não estou falando de juiz, de promotor, de pessoal da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas. Estou falando da massa do funcionarismo. Que precisa ter um salário digno para nos tratar, nós que somos o povo, com dignidade também. 4 bilhões e meio resolvem. 17 bilhões e meio de isenção fiscal. Não tem cabimento isso. Nenhum, nenhum. Nós vamos tentar resolver isso como eu resolvi. O pessoal fala, queremos a data base. Eles esquecem que quem instituiu a data base no Paraná foi um tal de Roberto Requião, que era governador do estado. Eu institui e cumpri em todos os momentos. Eu cobrei do funcionalismo público, eu não fui mole, não. Mas eu respeitei a dignidade das pessoas. E as pessoas que são tratadas com dignidade atendem o público bem. Sem sombra de dúvidas. Outra questão que nós estamos observando e vem sendo publicado com muita frequência pela imprensa paranaense, são as pesquisas, né? Que, mostrando um quadro atual, de acordo com aquilo que ela está realizando, que o Ratinho venceria no primeiro turno. Como mudar esse resultado em menos de 60 dias? Não tem o que mudar nada, não. Me desculpa. Quando você quer comprar carne, onde é que você compra? No açougue. Quando você quer comprar peixe, onde é que você compra? Na peixaria. E pesquisa, você compra numa agência de pesquisa. O rato pai, o ratão, tem 104 autógrafos de antena de televisão, de rádio no Paraná. É dono de uma televisão, que é o SBT. O Estado botou 161 milhões de reais no orçamento para fazer propaganda. Eu fiquei vetado. Eu estou orgulhoso de estar aqui ao vivo, você já me convidou outras vezes, virtualmente. Mas, às vezes, marcam uma entrevista comigo, às 5 horas da tarde, eu fico entusiasmado. Às 4h30, me liga. Olha, Requião, um problema técnico nos impede de pôr no ar. O problema técnico, certamente, foi um telefonema da Secretaria de Comunicação do Estado. 7 a 9% dos paranenses acreditam que eu sou pré-candidato. Mas isso acaba agora, quando abri o horário eleitoral. Eu fui candidato a governador, se não me falha a memória, eu tinha 2,5%. O meu opositor, que queria ficar no governo, tinha 84%. Quem foi que assumiu o governo do Estado? O Pico Lins. Fui eu. Por quê? Porque apresentei uma crítica racional. Mas o rato não é governador do Paraná. Ele não tem uma proposta que o povo conheça. Não conhece nem o secretariado dele. As minhas pesquisas qualitativas me garantem uma tranquilidade absoluta para ganhar a eleição. Identidade com o povo, fraternidade com as pessoas e amor pelo Paraná. Isso não existe. Grandes negócios. Venda da Copel Telecom. Ele é a favor da venda da Petrobras, da Eletrobras, portanto, também da Copel e da Sanepar. Isso acaba com o Estado. Estou impedindo que o Estado seja destruído em favor de alguns ricos poderosos. Solidariedade. É por isso que eu estou com o Lula, o Pico. Você conhece bem o Lula? O menino que lá em Garanhuns foi abandonado pelo pai. Veio com a mãe e os irmãos para São Paulo. Se tornou torneiro mecânico. Desempregado passou fome. Empregado viu que o salário não dava para se sustentar. Virou líder sindical, cresceu presidente da República. Ele tem identificação com as pessoas. Ele tem fraternidade com o povo brasileiro. É amor pelo Brasil. É claro que o Lula não é perfeito. Nem eu sou. Nem você, né, Pico? Jamais. Mas os nossos erros chamamos de experiência. O Lula vai zerar essa loucura de distribuição do país. E nós vamos reconstruir o Brasil de novo. E industrialização? Eu quero um arechal com indústrias. Essas indústrias querem se instalar em Curitiba com favores? Podem ter algum benefício se verem aqui. Mas compromisso com o município. Garantia de um número de trabalhadores de salários decentes que dêem acesso ao trabalhador, à educação, à saúde, ao processo civilizatório. Hoje, uma família faz um esforço brutal para formar um filho. Sacrifício. Você sabe o sacrifício? O cara não tem emprego depois. Porque o rato não providenciou nada nesse sentido. Ele só quer vender empresa pública. Inimigo dos professores. Inimigos da saúde pública. E no Paraná, quem tem medo da polícia? Bandido e o governador. Que foge da polícia, da enfermagem, dos funcionários e dos professores. Nós vamos fazer a igreja voltar à sala de aula. Garantir qualidade para os professores, dignidade e qualidade na ponta onde estão os nossos filhos e netos, as nossas crianças. Eu consegui, numa parceria com o magistério público, os professores, chegar no primeiro lugar do ensino do Brasil. Por que isso acabou? Por que o professor agora, e a professora é inimiga do Estado? Que espécie de porra louquice é essa? Não tem cabimento. Eu tenho alguns exemplos, e eu preciso compartilhar isso com o senhor, que com certeza absoluta, por vezes, o senhor tem ouvido isso. Eu já, inclusive aqui no programa, pessoas dizendo, eu votei a vida inteira no Requião. Votaria de novo, mas ele está no PT. Se ele estivesse em outro partido, eu continuaria votando. Como é que o senhor se dirige a essas pessoas? Eu nem me dirijo. Espero que raciocine melhor. Quando eu estava no Senado, eu critiquei a política econômica do PT. Nunca concordei com o Meirelles, o Joaquim Levy e com o Nelson Barbosa. Mas apoiei sempre quando o PT, com a sensibilidade lulista, ajudou a população a viver melhor. Nós pusemos o povo a viajar de avião, a comer três vezes por dia, a poder comer um churrasco no fim de semana. Isso foi fantástico. Demos emprego. O Brasil se tornou a sexta potência do mundo hoje. Parece que é a décima sétima, nem sei em que está. Então, o Lula, com a sua experiência, não repetindo alguns erros, porque ele entendeu o que aconteceu, vai devolver a democracia para o Brasil. Nós vamos começar a discutir as coisas completamente e montar um projeto nacional de orgulho do Brasil. Estão transformando o Brasil numa colônia. Povo sem direito, sem aposentadoria, sem garantias salariais, sem nada. dobra a carga horária, diminui o salário. Não pode ser assim. O Brasil precisa voltar a ser uma nação e nós vamos ter orgulho disso. Eu digo a você, Piccolo, que eu sou amigo do Lula. Eu quero governar o Estado tendo um presidente da República parceiro. Eu quero que o Lula me dê a mão e nós vamos acabar com a vigariz do pedágio, que é o maior roubo da história do país. E que agora querem pôr mais 15 praças com preço maior do que era antes. Se o senhor se eleger, como é que o senhor vai evitar tudo isso que nós estamos prestes a conviver de novo para os próximos 30 anos? Com a parceria do presidente da República e com a mobilização da população. Eu vou sentar com os agricultores, com o agronegócio, e nós vamos discutir o Brasil. Nós não queremos um país que se transforme num país de duas classes de pessoas, Piccolo. Os que não comem e os que não dormem. Os que não comem porque não têm o que comer. E os que não dormem porque têm medo dos que não comem. Não é certo isso. Nós estamos provocando uma violência de despossuídos, de marginalizados. Nós queremos um país fraterno. Eu estou na linha do Papa Francisco. O capital é bom, mas não pode dominar o mundo. E a concentração de poder não é boa para a história do mundo, a história do Brasil e a história do Paraná. Nós queremos que todas as pessoas tenham o direito a viver bem. Salários razoáveis. E não queremos acabar com a iniciativa, a livre iniciativa, que é um dos motores da economia. Mas projetos estratégicos de luz, de água, de petróleo, tem que estar na mão do Estado brasileiro. Se não, se transforma em chupas cabras da sociedade, tem monopólio, com preços absurdos, tomando o dinheiro do povo e enriquecendo uma meia dúzia de pessoas no planeta. Não tem cabimento isso. Estou com o Papa. Que apesar de ser argentino, isso é uma brincadeira, é um cara porreta. De novo, falando sobre agronegócio. Muitos imaginam o seguinte, tentam proliferar essa informação. De que, eventualmente, Lula, presidente, o agronegócio seria escanteado. Que o Lula não gosta do povo da agricultura. Quando eu digo povo, os grandes agricultores, as grandes potências de famílias, principalmente que nós temos espalhadas pelo território brasileiro. O que o senhor responde para esse pessoal? O Lula foi presidente duas vezes. O que ele fez? Ele jogou para frente o agronegócio do Brasil. Mas não esqueceu os agricultores. É o que eu disse a você. O que nós temos de mais importante no Paraná e nessa região que nós estamos aqui agora conversando é a propriedade rural, é a sua diversidade. Se não houvesse propriedade rural, não tinha nem município. Não tinha cooperativa. Nós temos que dar mão para essa gente com amor e com solidariedade e permitir que eles possam crescer, que eles coloquem uma comida diversificada na nossa mesa. Nós não comemos só soja e milho. Isso alimenta o gado da Europa, dá recursos econômicos para o Brasil. Eu quero a diversidade na nossa mesa. Eu quero o agricultor ganhando dinheiro, produzindo com apoio do Estado. Nós, no governo que tivemos, nós revertemos o êxodo rural, Piccolo. E agora a coisa é abandono completo. Não tem governo. Não tem sentido isso. Paraná não tem governo. Eu quero restabelecer o amor, a solidariedade, a identidade e o governo do Paraná a favor do povo. O preço da energia elétrica e da água são roubos. E se eu vier a ser governador, eu ponho na rua essa gente toda e boto essas empresas a serviço do Paraná, como eu já fiz, lembra? Congelei por oito anos em dois governos o preço da água e da energia elétrica. Os mais baratos do Brasil. Ah, o Riquião vai quebrar a Copel. Eu construí três usinas. O que o Rato construiu? Eu tinha 320 ou 340 programas sociais. Me cita um programa social do Rato, que não seja vender Copel, vender Copel Telecom. Não tem cabimento o que está acontecendo no Paraná. Mas dominam a imprensa, me impedem o diálogo e eu vou nesse raio de debate da bandeirante agora sem poder falar. Mas vou estar lá, senão eu vou dizer que eu fujo. Quando falam para o senhor o seguinte, ex-governador, ex-senador, 81 anos de idade, o Riquião tem forças para ser governador ainda? Que tal? Olha lá na tela. Eu faço ginástica em ginásio três vezes por semana, eu ando todo dia e eu tenho mais uns 40 anos de vida útil. Agora, eu quero utilizar a minha vida? Não é para ganhar dinheiro. Nunca quis. Para ser enterrado na avenida principal do cemitério, eu quero utilizar o meu conhecimento, o que eu aprendi, para melhorar a vida do Paraná, das pessoas, das empresas, para construir uma sociedade fraterna. Princípios consolidados, por exemplo, na mais importante das religiões, que é a religião cristã no mundo. A minha formação é essa. É assim que eu governei, é assim que eu quero voltar a governar. Mas pouca gente com 80 anos pode mostrar isso para vocês. Eu tenho convicção e certeza que diante da dificuldade econômica que vive a grande massa, a grande população, ela imagina, eventualmente Lula presidente e Riquião governador, que as coisas se resolvam num curto espaço de tempo, em seis meses, no máximo um ano. O senhor acha que é possível? Eu acho que botar comida na mesa do povo, acabar com a opressão, acabar com a indignidade da jornada dobrada e do salário miserável, podemos fazer rapidamente. E depois vamos providenciando o desenvolvimento do país. Brasil para os brasileiros, petróleo tem que ser nosso. Você sabe quanto custa o barril de petróleo tirado do pré-sal ou do território firme do Brasil? Refinado na nossa refinaria, na mão de trabalhadores que recebem real? O petróleo custa menos de 10 dólares. Com os impostos estaduais federais e as licenças, royalties que chamam, de processos de refinamento, que a gente tem que pagar porque utiliza, vai a 23 dólares. Você vai na bomba e paga 140 dólares. E agora eles querem tirar o imposto estadual, mas garantir o lucro dos ladrões acionistas minoritários. O petróleo tem que servir ao Brasil. 80% do petróleo do mundo é estatal, servindo a países que garantem a felicidade e a boa vida dos seus povos. Nós estamos nos entregando, é uma canalice. Não pode ser assim. E eu acho que o Lula aprendeu isso. O Lula hoje é um nacionalista. Ele sabe que tudo o que ele sofreu não tinha nada a ver com corrupção, porque nunca foi corrupto. Nem a Dilma, que é uma mulher séria. Eu critiquei alguns erros do governo da Dilma, mas ela é séria. Não tem nada de corrupção. Queria entregar o petróleo, a água, liquidar com o direito dos trabalhadores e nos transformar em uma espécie de colônia africana na mão da Inglaterra. Um povo semi-escravizado. Não! O Brasil tem que ser dos brasileiros. E eu estou nessa luta com 81 anos por isso. Aprendi para burro, fui governador três vezes, senador duas vezes. Ocupei cargos importantíssimos no parlamento europeu, latino-americano, com sede em Bruxelas, no Parlatino, no Parla-Sul, onde fui presidente da sessão brasileira. Eu tenho condição de consertar o Paraná, porque sei o que vou fazer. Quando se fala em corrupção no governo do PT, o senhor responde o quê? Eu respondo que ladrão do PT, do PMDB, tem que ir para a cadeia. Quem rouba dinheiro público tem que ser punido. E a corrupção estava e está no Brasil. O que você acha que seja maior do que a corrupção de vender a Eletrobras? Para um grupo privado cobrar com o monopólio o preço que quer e a gente tem que pagar, senão fica sem luz. Que corrupção pode ser maior do que entregar o petróleo brasileiro para o lucro de um grupo de acionistas que estão na Bolsa de Nova York? Que corrupção maior pode existir do que vender a Copel para as tarifas ficarem altas como estão agora e maiores do que agora? Eu ponho na rua essa gente toda e faço essas empresas como fiz no passado, com tarifa congelada, a mais barata do Brasil, trabalhar para o Paraná. Corrupção é isso. Agora, ladrãozinho de dinheiro público, cadeia também. Não me peça para defender o Palocci porque eu entrei no PT, que era o ladrão na cadeia de qualquer partido. Por que o cidadão de Marechal Cândido Rondon, do Oeste do Paraná e do Paraná, deve mais uma vez confiar ao voto a Roberto Requião? Porque eu já mostrei o que fazia, 300 e poucos programas. Eu fui parceiro dos agricultores. Eu ajudei a acabar com o Exo Rural. Dei a mão para os pequenos. Repito, panela cheia, trator solidário, fundo de aval garantindo empréstimo, programa de ovelha, 200 mil ovelhas foram dadas para os produtores, programa de gado leiteiro, leite das crianças. Eu quero multiplicar isso por 10. Eu quero dar um exemplo de agricultura familiar, de agricultura diversificada, não só para o Brasil, para o mundo inteiro. Comida na mesa do povo, agricultor satisfeito. Os jovens que hoje, as famílias se dedicam a pôr um filho na universidade. Sacrifício brutal, Piccolo. Eles se formam e não têm emprego, porque o rato está aí vendendo em empresa pública e transformando o nosso povo num povo de consumidores e pagantes, de preços administrados pelo Estado, brutalmente magnificados. Vamos acabar com isso. Amor, solidariedade e competência, né? Competência é indispensável. Eu acho que o governo hoje é uma molecagem, não é um governo. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma satisfação tê-lo aqui. Boa sorte na sua caminhada e fique à vontade para as suas considerações finais. Valeu. Eu que agradeço a possibilidade de conversar com o Marechal, com a região toda, que você abrange com esse blog magnífico. Como eu disse a você, o rato domina tudo. Às vezes, marco uma entrevista para mim às cinco horas, às quatro e meia me liga e dizem que tem um problema técnico. O problema técnico provavelmente é um telefonema do governo do Estado, para não deixar o Requião falar. Mas eu tenho um governo de verdade, tenho vontade de transformar o Paraná e vou nessa disputa pelo Estado, pelo povo, pelo amor, pela solidariedade. Vamos construir, reconstruindo tudo o que foi destruído. Mais uma vez, obrigado ao ex-governador e ex-senador da República e pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, Roberto Requião. Voltaremos ao meio de 10 com a nossa mesa de debates e vamos repercutir um pouco do que falaram aqui, Requião Filho e Roberto Requião. Logo mais ao meio de 10 do nosso Paranamídias. Vem o dia.